Olá gente linda, a paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? E olha, voltando aqui com mais vídeo de minimalismo e destralhe, pois é, vamos tirando aí pelo menos um item por dia? Bora comigo, dá uma olhada nos itens da semana. Vamos lá então, esse é um creme da Scala que eu estava testando no meu cabelo, creme para pentear. Genetics, mas não gostei muito não, meu cabelo gosta de coisa simples. Esse é um alicate de cutícula, tentei amolar de vários jeitos, mas não deu, acho que essa marca não é muito boa, esse negócio de plástico aí não funciona não, viu? Agora é o meu chinelo que quebrou, antigamente a gente colocava um prego, mas eu não estou mais nessa vibe de colocar prego, tá? Comprei novo, minha carteira também, muito velhinha, começou a descascar, olha lá, está vendo o pedacinho aí embaixo? Com o meu pedacinho de baixo, de contato mesmo. Aí dentro na costura, ó, tá vendo? Está dando uma rasgadinha? Ó, nessa imagem ficou melhor para ver. Então já foi embora, já, já comprei outra. Aqui uma sessão de cremes do meu marido, ele ama creme para mão. Então acabou esse, acabou mais esse também. Nossa, creme é com ele mesmo. E acabou outros dois, que vai entrar aí na cena agora. Esses outros dois também acabaram, também já comprei outros para ele. E vou colocar um bônus aqui, porque também resolvi me desfazer. Quem lembra do MP3? Pois é, eu tinha um monte, logo, logo vocês vão ver mais aqui, que eu vou destralhando todos, tá? Esse era o mais moderninho que eu tinha, não uso mais, até tentei conectar ele de novo, mas não está nem carregando. Enfim, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Mas era um MP3 e está saindo. Então é isso, vai tirando um pouquinho cada dia, vai destralhando um pouquinho, dá uma olhada em tudo que você tem aí que você não está usando, daqui a pouco você já está se sentindo até mais leve. Então vamos lá, continue vendo os vídeos do canal, acompanhe a playlist Minimalismo, e eu volto em breve. Não esquece, Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Até mais! E obrigado, gente linda, por vocês estarem comigo até o finalzinho desse vídeo. E olha, Jesus Cristo está voltando, hein? Me desculpa aquelas pessoas que não gostam que eu falo de Jesus aqui no canal, mas eu prometo que eu vou continuar. Então se inscreve no meu canal, dá uma olhada no meu canal número 2 também, dá uma olhadinha no Insta que tem novidade todo dia, e Deus abençoe a sua vida, amo vocês!